E aí Sua Os veículos todos já preparados Aí isso aqui tem gente que tem ali Eu já vi Eu sou pobre não tem Eu também não tenho esse não Isso aqui vai ser pancadaria Não tem fantasma não hein Cara vamos voltar por ali Quase que eu saio de fora da pista Nossa uma batida danada aqui Me rodaram E eu meti o pé Passei ileso Beleza Eu me ferrei Eu bati no cara Na hora que ele soltou no turbo Tô em 10 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 Nossa Me parece que eu tô em quinto Se isso tiver certo É isso aí tá doido não tá certo não Nossa Esquenta doidinho Tá tudo doido Caraca tem hora que tu perde Até o controle do carro Sim É muito rápido Nossa bati de frente Bateu comigo então Bateu comigo Caraca tem hora que tu perde até o controle do carro Sim É muito rápido Nossa bati de frente Bateu comigo Nossa cara Batemos de frente Nós dois batendo É muita coincidência Muita coincidência mesmo Que isso Tu tá com carro azul né Tô Azul claro Por que que eu tô fazendo de carro preto Se eu botei o meu azul Não salvou antes Ah não Porque a gente não escolheu Porque a gente não escolheu Que isso cara A moto A moto é preta né Ah não Essa daí ficou histórica Que isso que sacaná Batendo logo de frente Nossa Duas batendo Que caraca Tô doidinho aqui com a vinhão Caraca, o avião aparece de cabeça pra baixo, né? O meu tá em sétimo aqui. É, aparece de cabeça pra baixo, né? O meu tá em nono. Que isso, cara? Porque a gente tinha que bater de f... Foi logo a gente, cara. Que isso, cara? Tanta gente nessa corrida. A gente bateu, é logo a gente. Não, e podia ser um, né? Foi logo dois. Pô, dessa eu vou jogar na Mega Sena, mano. Caraca, isso aí... Não tem que jogar mesmo. Caraca, eu tô voando de cabeça pra baixo ainda aqui. Tá de cabeça pra baixo? Se liga aí que vai ter porra. É, eu sou piloto, cara. Eu que sou o piloto. É. Ah, vou pegar a moto agora, hein? Como isso veio a moto que eu escolhi. Ah lá, eu sou o cara, rapaz. Eu sou o piloto. Ah, garoto. Pô, tu já virei pra pegar a moto. Caramba, cara. Isso aqui é muito ruim. Tá de moto dentro do túnel. Ah, vamos lá de... Show. Quem tá atrás de mim, cara? Pois sai, cara. Pegar a moto, né? Eu sou o nono, cara. Ah, mano. Tem dois lá na minha frente. Um deve ser você e o outro. Cara, já sai do túnel já direto no helicóptero. Doiveira, hein, velho. Ih, ai. Eu nem pensei que podia ver que o vehículo mudou. Foi péssimo. Oi, tem que ser essa baratinha? Não podia ser o budget, não. Não é, cara. É isso. E aí Cadê? Eu não sei. Eu não sei a minha frente. É isso. Ele queira. Eu não sei. É isso. eu tava longe pra caralho já tô alcançando já o cara já passei ó já sou sétimo eu sou o quarto aí se tiver certo nessa droga na hora do luta aquele caraca virei aqui batendo e aí até o loop idade da imagem para bater de frente é porque passam ali lá no alto eu espero que eu não bata de frente com mais ninguém aqui agora eu tô chegando por aí boa de novo aí a gente tem que sair da agora de ligar tudo jogar na mega sena mais uma vez é isso é isso eu posso fazer em mim tá completar eu tô aqui na cola do cara que é um sexto aqui pelo que ele está em primeiro que ele tá calma já ato foi primeiro tu esquece o cara deu mole botou o turbo aqui na curva ainda conseguiu se controlar mano cara que a gente pega o avião de cabeça para baixo né é é e aí e aí cara que é bom em avião porque eu te garanto que eu sou e aí eu tô na tua cola e aí ele já virou ele já não eu tô na cola do cara aqui eu sou o sétimo e ele já virou o avião ao contrário e eu tô de voando de cabeça para baixo agora que eu virei é o cara é bom é o sétimo está aqui grudar eu tô na cola dele o sétimo está na minha frente aqui pô tô na cola dele é o quarto quinto agora ele vai empinar para passar na minha frente não ele tá com uma moto melhor que a eu tô na cola mesmo e já vamos mudar para moto meu parceiro qual será a sua moto eu escolhi uma moto eu tô empurrada eu não corre nada assumiu o som a volta e a moto eu acho que a moto do cara melhor que a minha eu tô empurrada eu tô na tua cola meu parceiro eu tô na tua cola e rapaz minha moto é melhor que a sua eu tô correndo mais em e já que o tempo que é certo e lá disputa tá boa tem comigo aqui ó é só que eu acho que a gente caiu numa um veículo em que o piloto melhor meu parceiro rapaz passei o cara no helicóptero hein ele é muito bom de helicóptero não é e o meu aqui parece que também não é não e o final eu vou meter agora agora eu sou o quarto hein sou o quarto vou terminar em quarto e fui e aí é o amigo aqui também não é bom de helicóptero não mano não tô bem na frente dele eu sou o sexto rapaz passou rapaz passou ele também e tá lá maravilha mas maneira desculpa gostei dessa hein caraca maneirinho todas são maneiras só tem que pegar habilidade é a cara não tem e aí e aí o cara tá andando com minha raccocho mano e aí e aí 6 terminei sexto quase que eu peguei o quinto ainda o quinto tava bem passando na hora que eu cheguei e aí e aí esse era o quinto né de repente era um retardatário e aí 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 e aí